Nossa, comeram bastante bobo, gente, o que é isso? Vamos guardar aqui pra sobrar pra depois, o que é isso? Fazer festa de aniversário e não sobrar nada é triste, né? Meu Deus do céu! Olá, belezitos! Eu sou a Bruna e sejam bem-vindos a mais um vídeo de gravidez na adolescência. Bom, a Alice, coitadinha, tá aqui toda espinhenta, né? Acho que é por hormônios, porque a higiene dela tá boa, né? Mas pode ser tanto por hormônios ou mais higiene, então a gente vai comprar uma máscarazinha aqui, comprar conjunto de máscara de folha e ela vai usar. Primeiro ela tá fazendo uma refeiçãozinha e hoje a Alice pretende sair um pouco, né? Ela tá conhecendo agora a Kaori, né? Então saí com ela pra elas se conhecerem, conversarem mais e ela ter uma amiga, né? Se tornarem amigas da Kaori. O humor dela já melhorou ainda bem, ela vai aplicar a máscara. Oxi, o que aconteceu? Máscara de folha, tudo deixou ela mais feliz. E ela quer trabalhar mais, né? É da personalidade dela. A nota dela do ensino médio diminuiu, porque ela não tá estudando muito. E o aniversário da Clara tá chegando, então a gente pode fazer o aniversário dela daqui a pouco. E mais tarde a gente pode fazer ela sair com as amigas dela. Bom, vou fazer ela cozinhar um bolinho aqui pra Clara, né? Deixa eu ver. Esse bolo de chocolate. E daí a gente pode chamar o Matt, a família do Matt, e daí finalmente vão conhecer a Clara pra comemorar o aniversário dela. Agora ela vai se tornar um bebê. E eu acho que no próximo episódio a gente já vai morar sozinha com a Alice. Vamos pegar um empréstimo, nem que seja de um agiota. Mas vamos pegar um empréstimo aí pra essa mulher morar sozinha com a bebê. Espero que fique bom esse bolo, né? Porque a habilidade culinária da querida é triste. O Alberto tá cuidando aqui da bebê, né? Acho que ela tá com fome. Fazer ele cuidar, né? Ele é o avô dela. Ela tá fedida, não? Não sei. Ou ele mesmo tá fedida. Mas ela tá chorando. Não sei porquê. De certo, ela não gosta do Alberto, não, hein? A Clara com a máscara dela de skin care, né? Bem poderosa. E vou dar uma arrumada aqui pra gente comemorar o aniversário dela, né? Tirar essas coisas aqui. Colocar uns balãozinhos. Tirar as cadeiras. Deixar, tipo, pro pessoal sentar, né? Ficar mais à vontade. Daí fica melhor também a nossa passagem, né? A gente coloca um balão. Acho que essa cor tá bom, né? Só vou tirar esse tapete. Vou diminuir um pouquinho. Aí ficou bom, né? E colocar um do outro lado também. Colocar uns presentinhos como se ela tivesse ganhado. Só pra dar um tchanzinho aqui. Então vamos também. A gente pode fazer mais um pratinho, né? Deixa eu ver. Ah não, tá bom. Só um bolo, tá bom? Uma festa bem simples. Realizamos aqui em planejar evento social. Sim, o aniversário vai acontecer 10 horas da manhã. E que a Clara é uma pessoa ocupada, né? A tarde ela vai sair, se divertir um pouco, né? Porque a coitada merece. Que faz tempo que não sai. Ah, e não dá pra fazer festa pra bebê, né? Então o que a gente vai fazer, né? Vai fazer algo bem manual. A gente vai convidar um por um pra participar do aniversário da Clara. Quem não vier, não veio, né? Convidar pro lote atual. Acho que não vai dar pra convidar todos. Eu acho que a Clara não conhece... A Clara, a Alice ainda não conhece a mãe do Matt, né? Então não dá pra convidar ela também. Mas tudo bem, né? O Matt vai vir, ele é o pai, né? Então é um mínimo. Vou chamar aqui o Alberto pra ficar aqui. E a Helena, que está dormindo, né? Final de semana que ela podia curtir mais, né? Ela tem que participar de uma festa de aniversário às 10 horas da manhã. Meu Deus, o Alberto tá muito sujo. Pra deixar uma coisa mais bonitinha, eu vou aumentar a higiene dele, tá, gente? Não é o certo, não é o certo. Mas, né, ele tá muito sujo. Deixa eu só trocar o traje da Helena, né? Colocar uma casual mesmo. E cadê o Matt? Acho que ele tá na porta, né? Esqueci de atender ele. Peraí. Chega de conversa, bora. Matt, venha pra cá. Que a gente vai comemorar o aniversário da Alice. Acrescentar vela de aniversário. Será que vai dar? Ai, não dá, né? Bebê não dá. Envelhecer sim, acho que vai dar sim. Não dá, não. Ih! Ai, nosso aniversário foi por nada. Eu não sei como que faz aniversário de bebê, porque eu quase nunca faço. Preguiça, né? A preguiça da gata. Então vamos envelhecer ela. Aqui, né, pelo jogo. Trocar... 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 Trocar farauda suja. E vamos envelhecer ela. Aí, né, dá até pra fingir... Oxi! Bugou, ficou duas ali. Vamos aleatorizar o traço, né? Ela é curiosa. Legal. Vamos ver no próximo episódio, então. O próximo episódio... Não sei se eu faço um episódio, um vídeo extra, mas arrumando ela, né? A roupa dela. Porque tá uma combinação, assim, que... Como eu posso dizer? Uma combinação diferente, né? Agora tá na hora de comer o bolo, né? Todo mundo veio aqui pra comer o bolo, infelizmente. Vamos ter que remover as velas, né? Mas dá pra dar uma fingida aí. Ai, gente, vamos ver se ela é bonitinha. A cara de quem que ela é? Mas ela tá de chapéu, né? Nem dá pra ver direito. Ela é parecida com... Parece que ela é parecida com a Alice, né? Mas ainda não... Não dá pra ver direito, porque ela tá com esse chapéu aí. Pronto, agora todo mundo pode comer. Cadê? Chamar todo mundo pra comer aqui? Chamar pra refeição. A Clara tá com fome, tadinho. Vamos dar um pedacinho pra Clara. Dar um peda... Pegar pedaço. Pegar pedaço. Para a Clara. E fazer... Cadê o Matt? Fazer. A Clara vir aqui e conversar com o Matt, né? Que é o papai dela, né? Ah, esqueci que o bebê não desce a escada. Vamos ter que esperar. Vai ter que ficar em cima enquanto a festa tá acontecendo lá embaixo, querida. Coitadinha. Tá, agora já é uma hora. Cadê? Deu a comida pra criança? Deu ou não? Aqui, agora é só o bebê pegar aqui. E nós vamos lá, né? Comer a nossa porção. Nossa, ó. Comeram bastante bolo, gente. Que que é isso? Vamos guardar aqui pra sobrar pra depois. Que que é isso? Fazer festa de aniversário e não sobrar nada. É triste, né? Meu Deus do céu. O Matt que não me vem aqui com... Ó, bugou a mão dele. O meu jogo tá tudo bugado, gente. Eu atualizei todos os meus mods, mas... Não sei. Deve ter algum que eu esqueci. É, agora... Vai colocar a roupa dela de festa. Vamos ver qual. Nenhuma é de festa, né? Mas... É bem adolescente, assim. Nenhuma é muito de festa. Então ela vai com essa roupa mesmo. E vamos viajar com a Kaori Nishidaki. Que é a nova amiga dela. Olha o que o Matt falou. Eu tenho que ir alimentar minha planta vaca. Eu te vejo mais tarde. Tá bom, querido. Vamos fingir que eu acreditei. Nós vamos nessa boate aqui. Ela e a amiga dela, né? Bom, o look de nenhuma das duas tá muito boate, mas... E daí, né? E vamos começar a dançar aqui, né? A Alice foi convidada. Na verdade, não sei se vocês sabem. Apesar de não parecer. A Alice foi convidada pra farofa, tá? E ela veio, né? Ela é uma prima distante da GK. E ela tá aqui na farofa. Essa farofa é o after. Não é a farofa que a gente viu lá, sabe? É o after, escondido. E a Alice foi convidada. Vamos ver. O Godofredo tá aqui. Nossa, o seu Godofredo tá no rolê aqui dos adolescentes. É porque tá triste o negócio, né? Deixa eu ver. Elas estão aqui se divertindo. A Alice finalmente, né? Depois de tanto tempo podendo aí se divertir um pouquinho. Vamos pedir uma bebida. Pedir bebida pra ela mesma, né? Não vai pagar bebida pros outros, não. E vamos pegar suco de cevada, que é cerveja, né? Essa adolescente aí destemível. Vai, vai pegar, vai tomar cerveja, né? Sendo que ela nem pode. A luz desse local é horrível. Olha, esse aqui, ela achou ele bonitinho, gente. Vamos fazer a apresentação. Por mais que ele seja jovem e adulto, né? Quando ela crescer, quem sabe, né? E eu esqueci que eu desliguei a música do jogo. E tá um pouquinho estranho agora por você ver. Mas ignorem, né, gente? Bom, ela já tá aqui conversando com o pessoal. Conhecendo umas pessoas más, gata. Vai lá pegar uma bebidinha, um suco de cevada, delicioso. Hum, deve ser uma delícia. É esse? Será? Não. Esse é o Nectar. Vamos roubar, vamos roubar, beber. Que é isso? Vamos roubar aqui. Parece uma bebida cara. A gente aqui com o nosso suquinho baratinho. Nossa. Mas ele já tinha tomado tudo. Vamos ter que ficar com o nosso suco de cevada, né? Gente, de novo esse negócio do Slice of Life. Meu Deus, o expediente dela vai começar daqui a uma hora. Eu não sabia que ela trabalhava no domingo. Ai, ela não trabalha... Não, ela não trabalha no domingo, tá? Ah, eu confundi. Ela não trabalha na segunda e terça. Ai, Jesus Cristo. Ela vai trabalhar bêbada, né? São prioridades, né? Ela queria se divertir um pouco. Vai ter que trabalhar bêbada. Então, gente, infelizmente, a Alice vai ter que... Vamos fazer ela chegar um pouquinho atrasada no trabalho? Só primeiro fazer ela fazer xixi. Fazer xixi. E eu acho que ela vai ter que ir embora, na verdade. Ai, que triste, gente, ó. Só vai dar tempo dela fazer xixi e ir embora. E só tomou o suquinho de cevada dela. E vai ter que ir trabalhar. William Hines está perguntando se eu quero ir à casa dele passar um tempo. Não, porque ela tem que ir trabalhar. Ai, Alice, fiquei triste agora, tadinha. Mas pelo menos ela vai aguentar mais trabalho, porque ela tá bêbada. Vou fazer a Alice trabalhar duro, como ela chegou atrasada, pra ela ganhar aí uma promoção. Vamos ver. Ai, o desempenho dela não... Vamos dizer assim, não. Tá muito bom. A Helena tá um pouquinho mal. Tá com a pele seca. Vamos já comprar aqui uma máscara de skincare. Ah, a Alice tem, na verdade, né? Ai, mas não dá pra pegar. Vamos esperar, né? Pra economizar. E a Helena tá com muita vontade de fazer xixi. E também a higiene dela não tá das boas. A Clara tá furiosa, por quê? Ela comeu sobremesa. O que sobe tem que descer. Agora, o açúcar foi embora e a queda é bem grande, né, menina? Ai, gente, e essa roupa aqui tá muito feia. O chapéu estragou tudo, né? Mas é bem bonitinha, né, bebê? Ficou bem bonitinha. Achei que ela ficou bem parecida com a Alice. E a Helena vai tentar ensinar, entreter um pouquinho. A Clara ensinar algumas coisinhas, né? Conversar sobre o dia. Enquanto a... Como é que é o nome, gente? A Alice... Eu tô muito confundida com o nome. A Alice vai trabalhar. Tá trabalhando, né, no caso. Agora, a Helena é uma cuidadora de Clarice. Significa que ela vai conferir as necessidades do bebê regularmente. Legal, isso ajuda muito. E vai se aposentar. Por quê? Ela aí já tá com 68 anos, né? Vamos fingir. E... Então, ela vai se aposentar. Ó, aqui dá pra ela se aposentar. O Alberto a gente vai esperar um pouquinho pra ele se aposentar, tá? Daí, ela vai ficar cuidando da bebê enquanto a Alice tá trabalhando e estudando, né? Porque a Alice ainda é uma adolescente e vai demorar muito. Limpando a loja. A Alice está com tudo. O lugar está tão limpo que ela até consegue ver seu reflexo nas mesas. Daí, ela nota um grudo e rosado pendurado no assento de uma cadeira. Ela pode limpar isso e ter que jogar fora seu pano. Mas, por outro lado, a descrição do seu cargo só fala limpar mesas e não cadeiras. Então, vamos ir pro quê? Assento? Onde? Felizmente, está bem na hora do intervalo de Alice. Quando ela volta, a gosma misteriosa se foi, embora ela não saiba onde foi parar. Interessante, né? Que bom que a gente não precisou, né? Mexer aí com chicletes que os outros grudaram. Batidão bruto. O DJ mandou uma batida vibrante e a pista pegou fogo. Mas, olha essa Alice, gente. E a Clara tá aqui furiosíssima, gente. Essa bebê vai ser difícil de cuidar, hein? O Alberto precisa do cochilo, né? Então, a gente vai dar um cochilinho pra ele. A Clara vai dar uma... A Clara... A Helena vai dar uma cuidadinha aqui na Clara. Vai se desculpar porque elas acabaram brigando aqui. Tem certeza que a Helena deve se aposentar? Sim, senhora. A Helena se aposentou de seu trabalho de escrevente e competente. Ela vai receber uma pensão todos os dias com base no salário que tinha no momento. Então, gente, outra coisa que a Helena tá tentando fazer é com que a Alice, caso ela não consiga ir na faculdade ou até ela conseguir, é arrumar um emprego ali onde ela trabalhava, né? A Helena. Porque era um trabalho bom, é um trabalho pesado, não ganha tão bem. Mas é melhor do que trabalhar no fast food, né? Então, ela tá tentando aí descolar porque ela era muito querida, né? Os chefes gostavam da Helena. Então, ela tá tentando aí ver se consegue, quando a Alice ficar mais velha, trabalhar nesse negócio aí de uma carreira lá de trabalho administrativo, se eu não me engano. E agora, a Clarinha está normal, graças a Deus, parou com a rebeldia dela. A Alice voltou e ganhou 64, coitada, trabalhou duro, hein, gente? Por isso, o nosso episódio vai ficando por aqui, tentamos fazer com que a Alice se divertisse um pouco hoje, mas a coitada já teve que correr pro trabalho. Então, se você curtiu, não esquece de deixar o like, comentar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!